Eu já falei pra você Deixar de narizia Eu quero ver você Na coreografia Comigo Eu já falei pra você Deixar de narizia Eu quero ver você Na coreografia Se você quiser Pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser Pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Até o chão Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fica boa Rádio de pilha lá na vim boa Tá faltando esse sucesso Se espalhou na cidade A galera todinha já sabe Dançar o lagadinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando por aqui Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho No balanço do vento dançando gostoso Lagadinho, lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho No balanço do vento dançando bonitinho Lagadinho, lagadinho Até o chão, vai, vai Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima Em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa A dança é boa Entre na onda Não fique à toa Lá de onde filha Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade A galera todinha já sabe Dançar o lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Lagadinho, lagadinho Mas se você quiser pode dançar Venha dançar Venha dançar Venha dançar lagadinho Venha dançar Vamos lá Vamos lá